Iniciando a semana e o negócio agora é o Bolsolão. Salve o Bolsolão. Ou o Tratoraço, como queiram chamar. O uso de 3 bilhões de reais, 3 bilhões de reais para emendas parlamentares para o Grupo Amigo, em troca de apoio, foi noticiado pelo jornal Estado de São Paulo. Diz que é uma espécie de um orçamento secreto. Então vamos tentar destrinchar durante o programa um pouco do Bolsolão, ou Tratoraço. Olha, é uma atrás da outra. É uma atrás da outra. Quando ele não fala as neiras, besteira, se aglomera, sai de moto. Saiu de moto no fim de semana. Saiu com o Brasil, já tinha saído de moto em companhia do velho da Havan, lá para cima, Roraima, Rondônia, não me lembro bem. E continua. O que eu acho curioso é que o Ministério da Saúde fala uma coisa ou recomenda alguma coisa e o presidente faz completamente o oposto. E fica tudo por isso mesmo. Aliás, o Randolfo Rodrigues, senador, vice-presidente da CPI da Covid, disse que se o ministro, ex-ministro Pazu, Pazu, o logístico, mentir lá na CPI no dia 19, poderá sair preso. Ora, se ele mentir, pode sair preso. Quem devia ter saído preso era o Queiroga, que mentiu descaradamente, cinicamente mentiu, omitido uma série de dados, de opiniões e tal, tentando se escafeder, não se comprometer de jeito nenhum. Muito bem, vamos lá. O clima está quente na CPI da pandemia, agora já tem vários depoimentos marcados para essa semana. Vai ter o Ernesto Araújo, o ex-chanceler, tem uma matéria da Patrícia Campos Melo, dizendo como é que ele usava o Itamaraty para continuar comprando cloroquina. Veja vocês, nós já ultrapassamos a marca de 422 mil mortos pela Covid, as repercussões da chacina lá do Jacarezinho, que deixou 29 mortos, mostra que vários deles não tinham nenhum processo na justiça, ao contrário do que afirma a Polícia Civil responsável pelo massacre e pela chacina. Vamos falar das quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos se livrou do rebaixamento, o Palmeiras conseguiu continuar na luta e saiu a tabela dos jogos da semana. É um despropósito total, vão ter que jogar praticamente todos os dias, porque tem time como o Corinthians na Sul-Americana, o Palmeiras, o São Paulo e o Santos estão na Libertadores, quer dizer, tem que jogar na Libertadores, no Paulista, um dia sim, um dia não, é uma coisa inacreditável.